Perdido Na boca um sabor de veneno No peito aquele nó Esperando em qualquer caminho Um dia te encontrar Peito a peito, frente a frente Meu amor, o que é que há? Ai, meu amor A vida pode se acabar Que queres mais que eu faça Além do grito no ar A ilusão Do tempo a esperar por mim Te quero o tempo todo Perto de mim Não sei o que é de direito Mas tudo em mim é você Quando é pra falar de amor Já começo a enlouquecer Ai coração Faz o teu fogo arder Naquele abraço, amigo Na noite que vai chover Naquele abraço, amigo Na noite que vai chover Não sei o que é de direito Mas tudo em mim é você Mas tudo em mim é você Quando é pra falar de amor Já começo a enlouquecer Já começo a enlouquecer Na noite que vai chover Na noite que vai chover Naquele abraço, amigo Na noite que vai chover 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 Obrigado.